Mais um vídeo pessoal aqui no canal, vamos fazer batidinha de morango, beleza? Um morango, quer dizer, uma caixa de morango ou duas para uma caixinha de leite condensado, tá bom? Leite ou água para fazer a batida. Quantidade de morango e quantidade de leite condensado você decide, vai vendo aí ao seu gosto. Vamos colocar um copo de leite, ou se você for usar água, um copo, dois de água, beleza? Um ou dois copos de água, que vai ser dois de leite. Se quiser colocar gelo para ficar aquela delícia, pode colocar. Bata tudo no liquidificador e sucesso. Vamos colocar gelo para ficar uma delícia. Aí, coloca gelo se você quiser, tá bom? Batemos, vamos colocar num copo e saborear. Delícia, geladão pode ser. Aqui está razoável porque é o essencial. Olha só. Geladinho no calor. É uma delícia. Aqui está friozinho, mas no calor, gente, ó, sucesso. Isso aí, se inscreva no canal, deixa o joinha e faça na sua casa, que isso aqui o pessoal vai adorar. E outra, pessoal, pode fazer isso para as visitas também, que elas vão amar. Eu amo.